Olá, tudo bem com você? Quero te convidar a assistir essa entrevista sobre empréstimo consignado e os juros abusivos e o fato de os bancos deixarem muitas pessoas sem salário. Vem comigo. E eu quero falar sobre o assunto sério agora no tribuna, hein? Presta atenção. Eu vou receber aqui o Marcelo Segredo, que é o nosso consultor financeiro, que vai falar sobre um tipo de empréstimo que muita gente está fazendo até sem saber, né? O chamado empréstimo consignado, inclusive sofrendo juros abusivos. Você, por acaso, conhece alguém ou você é aposentado, aposentado e fez empréstimo consignado? Vamos ver essas dicas com o Marcelo Segredo. Tudo bem, Marcelo? Boa noite. Boa noite. Olha, deixa eu falar uma coisa. O aumento de empréstimos consignados no Brasil tem sido, assim, realmente, incrivelmente alto. Por que isso? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que acompanham o programa. Olha, o empréstimo consignado, ele tem a promessa de ter uma taxa de juros mais baixa, né? E isso atrai o público que precisa de um dinheiro extra para compor as contas, aí, fechar o mês no azul, tá? Agora, o problema do consignado é o seguinte, Fábio. Primeiro, a taxa de juros é menor? Sim, a taxa de juros é menor. Porém, as financeiras, os bancos, eles sempre te dá com uma mão e tira com a outra, né? Oferece uma taxa baixa, só que estica o prazo. Então, você tem empréstimos consignados que parece mais um financiamento imobiliário, né? 96, 120 meses pagando. Para que eles fazem isso, Fábio? Para que a prestação fique pequena e se torne atrativo para quem está pegando. Então, o camarada vai lá, precisa pegar, sei lá, 10 mil reais emprestado, aí, e é tudo por telefone, né? Esse que é o perigo. Tudo por telefone. Nada é feito presencialmente, muitas vezes, né? Não, tem, tem, é. A maioria é tudo por telefone. Por telefone. Fábio, eles mandam até motoboy na casa da pessoa. Para assinar. Para assinar e pegar documentos. Mas, quando manda essa pessoa para pegar o documento, o negócio já está feito, né? Então, eles seduzem as pessoas com prestações pequenas que cabem no orçamento e a pessoa não se atenta para o prazo, para a linha do tempo de um contrato desse. Então, às vezes, você pega 10 mil, você vai pagar 60, 70 mil por um contrato desse. Por quê? Porque a linha do tempo são muitas prestações. E as pessoas, e os que mais são, assim, enganados, lesados, infelizmente, são os aposentados. Tá. Porque o empréstimo consignado, ele pode ser também pego por aqueles que têm um trabalho. não é isso? Sim. Você pode fazer desconto na folha de pagamento. Em folha de pagamento. Então, o empréstimo consignado, Fábio, ele serve para os aposentados, pensionistas, funcionários públicos e também pessoas da iniciativa privada. Para o banco, é um negócio 100% lucrativo. Bom, qualquer negócio para o banco é lucrativo, né? Mas o consignado é ainda maior. Por quê? Porque ele não tem risco de não receber. Ele é limitado a 30% da renda da pessoa. Tá. E aí, outro problema, porque o banco calcula esses 30% em cima do salário bruto e não do salário líquido. Tá. Entendi. Então, os 30% é calculado em cima. De vale alimentação, vale transporte. INSS. INSS. Imposto de renda, né? Imposto de renda. Eles não estão nem aí. Tudo que é descontado, eles não descontam. Não descontam. Pegam o valor cheio. Então, a margem de cálculo desses 30% já está errada. E esse é um ponto. Seja para a iniciativa privada, a margem de cálculo está errada para todo mundo que tem empréstimo consignado. Já começa por aí. Agora, quando que vale eu pegar um empréstimo consignado? Quando eu tenho, por exemplo, uma dívida muito alta, cartão de crédito, por exemplo? Então, Fábio, é assim. Eu sou, acho que, um dos poucos consultores financeiros que põe a cara na televisão e fala, se você tem dívida, não pague essa dívida contraindo outra. Suspende o pagamento, espera o banco reduzir o juro e depois você vai lá. Aquilo que você pagava de juros para o banco... Então, vamos supor, você tem uma dívida de cheque especial. Você está pagando ali 2 mil por mês de juros no cheque especial. Qualquer economista, consultor, vai aparecer na televisão, olha, pega juros mais baratos, vai lá no banco, conversa com o teu gerente, pega juros mais baratos para cobrir essa dívida. Eu falo que não. Ah, mas vai ficar com o nome negativado. Calma, o nome negativado faz parte de um processo de educação. Então, se você pagava lá 2 mil por mês de juros no cheque especial, eu pego esses 2 mil reais e vamos investir esse dinheiro. Aí o pessoal de casa vai falar, nossa, esse cara é doido, né? De devedor, ele fala que eu tenho que virar um investidor? É isso mesmo. O dinheiro que você está queimando com juros, porque juros é gordura, Fábio. Então, a sua dívida vai inflando, inflando de tal forma que chega uma hora que o seu salário não é suficiente nem para pagar juros mais. Vou ser até um exemplo legal para mostrar para o pessoal de casa. Que são os gráficos, é isso? Tem, tem também os gráficos. Tem um extrato bancário que eu trouxe para mostrar para o pessoal o que acontece. Vamos dar uma olhadinha, então? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero mostrar, então, para você que está nos acompanhando. De repente, você fala assim, mas como é que é isso? O que o Marcelo está falando é uma coisa meia doida. Você vai ficar mais doido agora depois que mostrar. Vai. Porque ele me mostrou isso aqui, eu fiquei meio preocupado. Vamos ver, põe para a gente aqui. Olha, isso aqui é um extrato, não é isso? Isso aqui é o extrato, Fábio, de um funcionário público, de um policial militar. Então, veja, nós temos aqui no alto, se eu colocar o dedo aqui, será que atrapalha? Pode não, pode colocar. Pode colocar. Pode colocar, por favor. Então, nós temos aqui, no dia 28 do mês, ele já tinha um saldo devedor de R$ 4.458,00. Isso é negativo, né? Saldo negativo. Tá. Então, veio correndo o mês, aí o banco veio aqui, ó, comissão de permanência de crediário, é uma começão de salário danada, né? Nossa, isso aqui só de crediário foi R$ 749,00, né? É uma parcela. Tá. Ou seja, esse funcionário aqui, essa pessoa já tem um empréstimo consignado direto na folha de pagamento, está comprometendo 30% do salário, direto na folha, e tem mais empréstimo aqui, ok? Então, perceba o seguinte, ó, quando cai o salário dele no dia 30, R$ 3.378,00, ele continua com o saldo devedor. Então, essa pessoa... Ah, entendi. Você entende? Olha, estava saldo devedor, foi entrando aqui um monte de prestações, porque o banco sabe, olha, vai cair o pagamento, vamos lá e vamos descontar. Então, caiu o salário e a pessoa continua devendo R$ 3.400,00. Meu Deus. Caiu R$ 3.300,00 o salário e continua devendo R$ 3.300,00 com o saldo devedor. Fábio, como que essa pessoa vai passar o mês? Pois é. Como que ela vai fazer a compra do mês? Quer dizer, na verdade, todo o salário foi embora, não é isso, Marcelo? Foi embora. Vai passar o mês, entrando novamente no limite do cheque especial. E aqui entra num ciclo de endividamento, de escravidão financeira, porque você não consegue sair disso. Agora, detalhe, entendimento do judiciário, o banco não pode fazer isso, é ilegal, é inconstitucional. O banco está se apropriando de uma coisa que não é dele, Fábio. Como assim? Não entendi. É uma apropriação indébita, né? Ele está se apropriando do salário da pessoa para cobrir limite. Ele deu a opção de você ir lá negociar isso? Não, ele foi lá e pegou. Primeiro, o banco retém o salário, está aí o primeiro crime contra o consumidor. Ele está se apropriando de algo que não é dele, que é o salário. Isso é inconstitucional. Aí, o gerente vem e comete o segundo crime contra o consumidor. O consumidor vai lá e fala, pô, gerente, mas você reteu o meu salário, você bloqueou o meu salário, estou sem salário nenhum. Você quer que eu libere o teu salário? Assina aqui esse contrato de empréstimo. Ou seja, está coagindo. Está aí o segundo crime. Então, o sistema bancário age dessa forma e tudo começa no empréstimo consignado. É claro, muita gente em casa deve estar falando, né? Poxa, mas a pessoa entra nisso porque ela quer. Gente, Fábio, eu trabalho nisso há 20 anos e eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém quer chegar na situação. Existem pessoas que têm descontrole financeiro? Sim, claro que nós temos. Mas a maioria chegou aqui, Fábio, por um problema de saúde em família, por alguém da família ficou desempregado, uma redução de renda. Ninguém chega aqui porque quer, ninguém quer ficar dessa forma o resto da vida. Verdade. Então, para quem está acontecendo isso daqui, saiba que existe recurso judicial para você recorrer e sair dessa enrascada. Aí, a partir do momento que a pessoa entrou na justiça e conseguiu eliminar judicial, que vai limitar o desconto em 30%, o que que acontece? Aí, o banco te chama com um cafezinho. Olha, vem aqui, vamos conversar. Por que você foi fazer isso? Não tinha necessidade. Ou seja, só para a gente entender, porque nós estamos com uma grande audiência agora, pelo que o Tiago falou aqui. E tem muita gente perguntando aqui, para eu entender. Eu tenho esse saldo devedor aqui, vamos supor que seja um extrato nosso aqui, ok? Ok. Entrou esse salário que é um valor muito menor do que o saldo devedor. Do que eu estava devendo. O banco só pode descontar... 30% desse valor aqui. 30% deste valor aqui. Do salário líquido. Isso, se esse mesmo banco já estiver descontando lá no Olerite alguma coisa, de impresso consignado, os 30% inclui aquela parcela lá do Olerite também. Ah, entendi. Tá? Entendi. Então, não seria nem 30% disso aqui. Entendi. Ou até menos. Quer dizer, na verdade, tudo isso daqui... É ilegal. Limite encargos, multa de crediário, 15 reais. Porque isso aqui tudo, vai vendo? 49, 15. Você vai somando isso daqui, realmente fica um buraco sem fundo. Fica um buraco sem fundo. Você não consegue sair daqui nunca mais. E Fábio, por incrível que pareça, tem pessoas que chegam até a mim, estão nesse ciclo há mais de um ano. Ah, sim. Há mais de um ano. Tem pessoas que há 3, 4 anos que não conseguem sair do vermelho. Ou seja, um ano. Então, chega uma hora aqui que o salário não é mais suficiente para cobrir o saldo devedor. Exato. Então, nessa situação, o que o banco vai fazer? Ele vai bloquear a tua conta corrente. Você não consegue movimentar ela. Bloqueia acesso à internet. Você vai lá no caixa, também está bloqueado. Tá. Tá? E aí que entra o crime de coação contra o consumidor. Porque o gerente chega para você e fala, ó, você tem que assinar esse contrato aqui para eu poder liberar a tua conta. O teu salário. Você não tem opção de negociação. Então, aí... Ele põe os juros que ele quer. Ele põe os juros que ele quer. É aí que o consumidor pega, entra no judiciário, consegue eliminar judicial, que vai proibir o banco de reter o salário. Entendi. Aliminar judicial, amparo o consumidor em quê? Banco. Você pode mexer só em 30%. Aí o consumidor ganha força para chegar lá no banco e negociar essa dívida igual para igual. Por que ninguém fala isso nas mídias? Porque eu nunca ouvi falar disso. Ah, é polêmico, né? Não é verdade, gente? É a primeira vez que a gente ouve falar disso. É polêmico. Tem um outro comparativo aqui? Põe outro comparativo para a gente, por favor, José. Esse é pior ainda, hein? Olha só, esse aqui é um comparativo que você fez, não é? Então, é o seguinte, Fábio. Existe uma portaria do INSS, tá? De 2017, de agosto de 2017, que fala que o empréstimo consignado, a taxa de juros dele é de 2,14% ao mês. Tá. Tá? Ok. Você que está em casa, acompanhando o programa, tem empréstimo consignado, pega aí o teu contrato e olha lá, você vai ver que não está 2,14% por mês, está no mínimo 2,50%. Aí eu fiz uma simulação para o pessoal de casa. Tá. Tá? Então, faz de conta que você está pegando 50 mil reais emprestados hoje, para pagar em 96 meses, com uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Fábio, são 96 parcelas de 1.378. 96 vezes essa parcela, você vai pagar no final 132 mil. Ou seja, peguei 50, vou pagar... Mais que o dobro. ...132. Até aí normal, papel de banco é ganhar dinheiro em cima da gente. Tá. Pela portaria do INSS. Esse mesmo valor, no mesmo prazo, porém, eu aplicando os 2,14% de juros ao mês. Olha a parcela para quanto que cai, ó. De 1.378, cai para 1.231. Entendi. Pouca diferença? Mas, no final, são 118 mil ao invés de 132. Meu Deus. Ou seja, 14 mil reais, 165 a menos. Tá? Quer dizer, isso daqui foi cobrado a mais aqui em cima... Exatamente. ...por causa dessa diferença... Dessa diferença da taxa de juros. ...o brasileiro fala assim, ah, 2,14%, 250%, é a mesma coisa. Acontece que, com frequência, o INSS vai mudando essas portarias, oferecendo oscilações mais a taxa de juros. O que o sistema bancário faz? Vamos manter pela maior. Tá? Por quê? Porque ninguém está ligado nisso. Entendi. Só quem é da área mesmo que vai ser xereto, né? Ficar fuçando essas coisas. Pois é. Agora, isso aqui explicado, vamos voltar lá para a nossa mesa? Eu quero perguntar para você, porque você é especialista disso? Você identificou, por exemplo, essa situação toda, porque você trabalha com isso. Agora, como que eu, por exemplo, ou telespectadora, telespectadora, o senhor ou a senhora que me acompanha em casa, consegue identificar um juros abusivo num contrato que já está em vigor, por exemplo? Então, Fábio, aí a gente precisa estar sempre pesquisando as portarias do INSS, portarias do Banco Central, que elas sempre estão alterando, mudando, né? E estar conciliando, pegando o contrato da pessoa, fazendo essa análise, porque como tem essas alterações do próprio INSS e da portaria, a gente precisa analisar, ver a data de fechamento desse contrato, que foi feito com o consumidor, com a data das portarias, tá? Agora, existe um outro golpe ainda, que é aplicado em cima dos aposentados, principalmente, que é o seguinte, quando está praticamente no meio de um contrato, então vamos lá, vamos fazer um número redondo para ficar fácil. contrato de 48 meses, ok? Quando está ali em 24, 30 meses, a financeira liga para a casa do aposentado, olha, nós descobrimos uma forma aqui de reduzir ainda mais o valor da sua prestação. Até, inclusive, uma pessoa aqui da Rede Vida, nos bastidores aqui, falou, olha, aconteceu isso com o meu pai, Marcelo. E foi exatamente assim, Fábio. Ligaram para a casa dela e falaram o seguinte, olha, o senhor está pagando aqui e tal, está pesada essa prestação que o senhor paga para o banco? Ah, está pesada e tal. Nós temos como diminuir. Ele diminuiu o valor, ok? Só que, sem saber que aumentaram o prazo, faltava 24 meses para terminar, aumentaram para, foi para um contrato novo de 96 meses, Fábio, e colocam uma migalha ali na conta corrente da pessoa. Vamos voltar nesse assunto? Vamos lá. Porque acabou o nosso tempo, mas eu quero continuar esse assunto. Vamos voltar nele? Vamos lá. Então a gente vai marcar um dia para voltar a falar. Você quer mais informações com o Marcelo Segredo? www. MarceloSegredo.com.br Lá tem tudo. Tudo. MarceloSegredo.com.br Meu amigo, olha, o nosso papo é muito bom. Obrigado por ter vindo aqui ao nosso Tribunal Independente. Grande abraço a todos. Bom voto domingo, tá?